Música Cara, na verdade, o que eu sinto antes de entrar numa luta em primeiro lugar, eu acho que é muito medo. Primeiro lugar disparado. Eu não me sinto medo quando me lutar, né? Porque acredito que todas as grandes coisas que a gente vai fazer na vida, ou todas as grandes oportunidades, ou todos os grandes desafios, sempre eles virão sobrecarregados de medo. Sempre. Porque o medo é um sentimento... Porque o medo é um sentimento que serve para te motivar, para te empurrar. O medo nada mais é que um sentimento usado de maneira correta, onde tu não faça com que ele extrapole e vire pânico, porque o pânico é algo que te trava. Quando tu vai fazer algo que tu não consegue concluir, o pânico é dentro de ti. O pânico é aquele movimento que, sabe, que queima, mas tu não consegue. Agora o medo é algo que é uma gasolina pro espírito. O medo sempre vai estar ali. Todo competidor tem medo. Eu tenho medo de se perguntar para o bocheche, eu vou mudar o nome do maior campeão hoje na atualidade. O bocheche, ele tem medo de lutar. Com certeza. Por quê? Porque todo ser humano sente medo. Ele não é um ser humano diferente de ninguém. Só que ele usa o medo como uma motivação dele para conquistar um objetivo. Na mesma forma que eu uso, na mesma forma que vocês usam. Em diferentes áreas. Aqui pode não ser todos os competidores, mas aqui tem muitos pais de família que tem medo de tomar alguma decisão sobre o filho, ou tem algum negócio que tem medo sobre comprar ou vender algo. Enfim, em várias situações da vida, a gente sente medo. E atrás desse medo tem as grandes sensações também. Por isso que quando a gente vive uma vida muito na zona de conforto, uma vida muito sem grandes desafios, a gente acaba não sentindo grandes emoções, grandes prazeres, né? Porque a vida vai ficar muito monótona. Tudo que é monótono entra num ciclo da tua vida, onde até as sensações vão ser monótonas. A gente vai ser natural viver. Natural, não no sentido de ser feliz ou natural ser feliz, não. É natural não sentir nada. Ah, não tenho medo, ah, tá, beleza, não tenho medo, ah, não ser feliz, não, beleza, tá bom. É feliz também. Isso também não é legal, porque tu é uma zona de conforto. E na zona de conforto todo mundo sabe, e mais que ele não seja um competidor, repito, porque isso é muito legal. Jiu-jitsu é um esporte de praticantes, não é um esporte de competidores. Todos os competidores sem aqui vivem a vida do jiu-jitsu. Ou o que o professor também conta. Eu e quem mais? Pois. Quatro, quem mais? Que vivem a vida do jiu-jitsu são burros, então o que é o jiu-jitsu? É um esporte pra todos vocês. Por quê? Porque o jiu-jitsu é uma arte matricial que ela dá exemplos dentro do tatuagem que vocês podem levar pra fora. O que muita gente aqui melhora de um ângulo pra outro? Entrou no jiu-jitsu hong, que daqui a um ano vai ter outra pessoa. Porque as experiências que vocês têm aqui, elas tiram vocês da zona de conforto. É o que a gente tá falando. O que é a zona de conforto? É essa fase que a gente tem durante a vida de não sentir nada. O jiu-jitsu é o seu esporte, onde tu te coloca à frente do desafio. Não é uma competição, é o dia-a-dia. A competição é ótima, acho que não é lindosu, tá? Mas o dia-a-dia de treino, sempre tá te colocando em algum desafio diante do teu colega. Embora tu bata nele no rola, tu não sabe como vai acontecer. Se tu apanha, tu já sabe o que vai apanhar, como que tu vai reagir a essa cena. Se tu é finalizado, se tu vai ficar com raiva, ou se tu vai ficar com vontade de finalizar. E assim por diante, tudo vai desencadear alguma reação. E como a gente pratica isso todos os dias, através do jiu-jitsu, vocês praticam três vezes por semana, ou duas, enfim, vocês têm esse hábito de controlar sentimentos, vocês transformam seres humanos melhores. com certeza vocês se transformam seres humanos melhores. Porque normalmente o pessoal fica lá fora, fica fora do patrônio, ou enfim, não tem essa oportunidade dessa arte divina que é nossa, que nós somos a arte divina. E tem a oportunidade de fazer jiu-jitsu da frente, de grande parte da população. Porque aqui a gente controla todos os instintos do seu humano. Todo isso. A gente não controla a faixa grande, a gente melhora a faixa azul, a gente vai melhorando a faixa roxa, dá uma roxa, dá uma preta, já como professor, eu sensei, como vinte e o senhor. Não porque tu tem a técnica de jiu-jitsu, ou porque, enfim, tu tem um arsenal maior, mas talvez tu consiga controlar um pouco mais esse instinto do seu humano. E na verdade, esse não só é um instinto ruim, todo mundo que tem raiva, quando o barco fala na lua, todo mundo que tem raiva, quando o chingou, todo mundo que tem raiva, quando quer levar o desaforo pra casa, enfim. Eu e o jiu-jitsu ensina isso, é controlar esse instinto. Então a gente tá na zona de conforto, a gente não tem isso. Tem quando bate, palma na boca, lagar na mão, aí pode usar uma oportunidade que vai ser sacaninhada, que vai brigar, aí quando eu não sei o que é bom, tá xingando alguém, aí quando a mãe vai dar um carinho, então mostra que você vê carinho da mãe, tu xinga da mãe. Eu prefiro xingar, minha mãe tá pouco de controlada, eu não xingar, eu fico só com raiva, mas eu guardo lá pra mim. Porra, até eu tinha cansado, você tinha, ai filho, tem uma queda, a gente não me deixa, mas aí tá, hoje eu já tenho que controlar a minha raiva, deixar ela me nadar. Mas é uma situação que eu sempre vivia, eu sempre, nunca, eu sempre, eu mais novo, eu não conseguia controlar essa situação, por exemplo, de raiva, de que eu tava cansado, me beijando, e me beijando pra ela, e ela viria me beijando pra mim, eu tô me amando, tentar me beijando, me segurar a minha raiva, e o grupo tá lá, beijou, tá, tá bom, foi isso então, eu vou ir embora, né? Uma situação é assim, por quê? Porque o Jiu-Jitsu ensina a gente, como gosta de sentir menos, a nossa arte, ela é sensacional, e sobre o entrar pra voltar, todo mundo sente a mesma coisa, todo ser humano, ele tem os mesmos sentimentos, qual é a diferença entre um ser humano e outro, é como ele vai lidar com esses sentimentos. Normalmente a pessoa que tem menos prática, ou a pessoa que tem menos, o coração aflorar, talvez, como se passa dentro de si, tem mais dificuldade no campeonato, talvez. Por que as pessoas se lutam pouco, porque é nem ouvir falar de campeonato? Eu tenho pouco hábito de trabalhar, e sim, de novo. O que eu sinto mais de tudo, é porque eu tenho que, hoje, eu vou lutar fora, quando eu venho, 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 estou com medo de não estar mexendo tranquilo, na hora, eu fiquei muito medo, na hora de fazer o meu final, eu não conseguia nem caminhar direito, eu senti que as minhas pernas estavam assim, nem o dia que eu falei, cara de burrão, ele é o gulizão, assim, com essa cara de pb, eu vou caminhando, você falou, tá, eu, o Leandro, o Obrabalho, e eu aqui, ó. Porra. Tava com muito medo, mas não me impediu, entendeu? Eu fui lá e bati de frente com o meu medo, e senti a maior sensação na minha dele. Mas, por já ter esse águo de controlar os sentimentos, Um exame mundial, então ao invés de estar com o canado, ansioso, sem conseguir tremer, sem treinar e já tá tremendo de medo, eu tava com o estímulo calmo, preparando pra batalha, que na hora eu exalei que eu tô precisando falar, ah, quero medo, quero meu combustível. Mas até ali, por já ter esse hábito do Jiu-Jitsu, porque todo mundo sente, todo mundo tem. Por isso eu vou fazer hoje com o professor, os nossos melhores amigos, se o Jiu-Jitsu tá tendo Jiu-Jitsu. Se você falasse, ah, levanta a mão aí, quem tem os melhores amigos dentro da Tânia, acho que 90% vai levantar, porque essa troca de sentimentos intenso, o mais que tu corre com o teu colega. O cara que o mais me quebra na academia é o Fábio Combalhão, o Fábio Alano, eu acho que é uma galera que eu conheço ele, é o cara com mais amor de Deus, os meus irmãos com amor de Deus, é o cara que mais me quebra. Eu me quebro com ele todos os dias, a gente querer assim, ó, só não quer machucar, mas, meu verdadeiro, não é o cara que eu acho assim. Se eu quero jundir amor, com os seus tios da gente, ele vai, disse agora, porque essa troca de sentimento intenso, um com o outro, lapida amizade, você consegue sentir o cara e ninguém quer ganhar dele ou não, você quer o bem dele. Imagina, tu expressa o amor pelo teu companheiro, expressa o amor pelo teu companheiro querendo finalizar ele. Na verdade, porque ele quer finalizar um instrumento e não quer me ajudar. Pô, eu me assusto direto, treino pra galera, às vezes tu pega uma posição que ele dói. Tipo, a gente treina muito tenso, em alto nível, às vezes tu nem vê os movimentos que tu tá fazendo. Às vezes tu, bum, finalizou, às vezes pega ele, dá um grito, sabe, alguma coisa, parece esse assusto que tu houve. Porque o cara ama, ela gosta, a amizade, ela se entrelaçou e ela ficou sólida. Então, isso é mais ou menos a amizade que todo mundo tem dentro da família, né? Essa coisa agradável demais, que é ter um colega. É, o respeito pelo sentimento do próximo, né? E isso, bicho, sempre nos ensina. Não nos ensina pra vida, né? Nossa arte, ela é sem palavras.